Depois de uma semana cheia, que tal reservar 20 minutinhos pra renovar sua pele? Vou te mostrar como. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. A semana toda usando maquiagem, protetor solar, produtos pro rosto, chega uma hora que é preciso zerar tudo pra recomeçar. Em se tratando de pele, a máscara que dá esse efeito na minha é a Detox Mask da Dermage. Ela possui ação calmante e refrescante graças aos extratos de amameles, calêndula e menta, ajudando na remoção das impurezas. Uma máscara facial revigorante com argila vulcânica. Agora eu vou te mostrar a aplicação do produto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A embalagem, ela se apresenta em forma de sachê que possui 10 gramas de produto. Então, é bem prático, você não precisa ficar guardando nenhuma embalagem. Abriu, aplicou e acabou. Ela possui uma abertura lateral, onde você pode puxar e abrir e simplesmente passar no rosto. E com relação à aplicação, ela é muito simples de ser feita. Evite a área bem próxima aos olhos e também nas olheiras. Aqui não precisa aplicar, porque é uma área bem sensível e você pode fazer a aplicação de outro tipo de produto para tratar essa área. A textura do produto, ela é bem mousse, sabe? Apesar de ser uma argila. E aí argila a gente lembra terra, que lembra aspereza. Não, não tem essa aspereza, não tem, não é um produto grosso. Boa parte do produto secou com 10 minutos. Somente aquelas áreas onde eu caprichei, coloquei um pouquinho mais, é que ali realmente não secou e o produto ficou ali bem molhadinho. O rendimento do produto, ele é bem suficiente para você. São 10 gramas, onde dá para você aplicar tudo no seu rosto. Pegar aquela máscara e dividir com a irmã, com a mãe ou com a filha, não vai funcionar. Eu acho que você vai conseguir aplicar bem num rosto e vai faltar para o outro. O perfume é uma delícia. Agora, pode incomodar quem é alérgico ou quem não curte muito um perfume assim, um pouco mais intenso. Durante todo o processo de pausa da aplicação, que são uns 20 minutos, você vai sentir esse perfume com você o tempo todo. Mas depois, quando você vai fazer a retirada, tirou, lavou, esse cheirinho fica bem suave. E o tempo depois, ele some totalmente. Na hora que estiver removendo a máscara, eu sempre gosto de fazer aquela massagem em todo o rosto. É nessa hora que o produto acaba aproveitando e removendo as células mortas. O preço do sachê, ele custa R$ 11,90 na loja online da Dermage. E para quem gosta muito de usar máscara, para deixar a pele mais limpa, mais revigorada, e fazer esses tratamentos onde você se utiliza de extratos naturais, realmente vale a pena esse produto. A marca diz que é uma máscara facial revigorante. Bom, eu concordo que realmente é uma máscara que deixa a sua pele revigorada. Isso graças à menta que está presente nessa máscara e que cria essa sensação de pele revigorada, de frescor. Independente de qualquer coisa, não deixe de experimentar essa máscara. É aquele momento onde você para, relaxa e se cuida. Tem coisa melhor que isso, gente? Bom, mais detalhes sobre esse produto eu vou deixar lá no blog. Dá uma conferida aqui em cima nos cards, ok? Então é isso, espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje. E se gostou, não deixe de dar um gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. Para isso, é só clicar no botão vermelho escrito inscrever-se, que se encontra aqui embaixo desse vídeo. Grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau.